Novena, a Nossa Senhora da Conceição Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro nos mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente Ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Dignos das promessas de Cristo Amém Deus vos salve, Maria cheia de graça e bendita Mais que todas as mulheres Virgem singular, Virgem soberana e perfeita Eleita a Mãe de Deus E preservada por Ele de toda a culpa Desde o primeiro instante de sua concepção Assim como por Eva nos veio a morte Assim nos vem a vida por ti Que pela graça de Deus tem sido eleita para ser Mãe do nosso povo O povo que Jesus Cristo tem formado com o seu sangue A ti, puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva Viemos confiantes e suplicantes nesta novena Para rogar que nos conceda a graça de sermos verdadeiros filhos e filhas Dos teus e de teu Filho Jesus Cristo Livre de toda mancha de pecado Confiantes, ó Virgem Santíssima De que haveis sido feita Mãe de Deus Não somente para a vossa dignidade e glória Se não também para a salvação nossa E proveito de todo o gênero humano Confiantes que jamais se tem ouvido dizer Que um somente de quantos tem acudido A vossa proteção e implorado o vosso socorro Tenha já sido desamparado por vós Não me deixeis, pois, a mim tão pouco Porque se me deixais, me perderei Que eu tão pouco quero deixar a vós Antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção Alcançai-me principalmente estas três graças A primeira é de não cometer jamais pecado mortal A segunda, um grande apreço da vida cristã e cheia de virtude E a terceira, uma boa morte Quando chegar a minha hora Além disso, dai-me a graça particular Que vos peço nessa santa novena Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Primeiro dia da nossa novena Imaculada Conceição Ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada E benigníssimo Redentor nosso Assim como perseverastes a Maria do pecado original Em sua Imaculada Concepção E a nós nos fizestes o grande benefício De livrar-nos dele por meio do teu santo batismo Assim vos rogamos humildemente Que nos conceda a graça de nos portarmos Sempre como bons cristãos Sempre regenerados em ti, nosso Pai Altíssimo Oração final Oremos Ó bendita seja tua pureza E eternamente o seja Pois todo um Deus se recreia em tão graciosa beleza A ti, Celestial Princesa Virgem Sagrada Maria Vos ofereço neste dia Alma, vida e coração Olhai-me com compaixão E não me deixeis Mãe minha Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus Anunciou a alegria ao universo inteiro Oração final Ó Deus meu Que pela Imaculada Concepção da Virgem Preparaste Digna habitação ao teu Filho Vos rogamos que assim Como pela previsão da morte de teu Filho Livrai-nos a ela de toda mancha Assim A nós nos conceda Por sua intercessão Chegar a vós limpos de pecado Pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Se você gostou desta novena Ou se você gosta Dos nossos vídeos Compartilhe-os Nas suas redes sociais Para ajudar o nosso canal A crescer Depois de mim Também Amém 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 Obrigado.